Muitos tutores têm uma boa história para contar quando tem um animalzinho alérgico, principalmente se eles alcançam sucesso com algum tipo de terapia. Ah, esse shampoo, esse protocolo, essa ração, esse suplemento, esse remedinho miraculoso, essa pomadinha funcionou para o meu... Será que não vai funcionar para o meu colega também? Então isso vai gerando no tutor aquela ansiedade de resolver de forma definitiva. Porque normalmente é isso que o tutor tem buscado, resolver de uma vez por todas. Mas lembre-se, você está lidando com um quadro que não tem cura. Quem é alérgico, nasce alérgico e vai até o final da vida alérgico. É uma doença crônica. Então ela não tem cura. Mas você tem como controlar. E controlar de uma forma muito mais duradoura, muito mais leve. E que transmita ao seu animal realmente paz na vida dele. Então fica ligado nessas sugestões miraculosas, nessas dicas de outros tutores. Porque é muito mais fácil ela não funcionar no seu animal do que dar certo.